Chilo é Benguela Chilo é Benguela Chilo é Benguela Muita sabrenguela Muita sabanguela Muita sabanguela Tu te lua é bem que Muita sabanguela Muita sabanguela Não dá mais Para parar Tiramos assim Até o fim Não dá mais Para parar Tiramos assim Até o fim Fim de semana Fora de um crib Meus pares chamam por mim Já estou bem crazy Já estou bem crazy Muita dá-me aqui Mas está a fim I got you I got you I got you Eu estou a runnin' 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 Com meus bros Plantão na via sempre em fim Tô chino é benguela Muita sabanguela Muita sabanguela Tô chino é bengue Muita sabanguela Muita sabanguela I just wanna be With my niggas, please Stay all day with me Don't want you to leave Tô chino é benguela Com donzela Com mãos vela Deixa ser tua motivation Ficar comigo com a station Deixa fluir as conversation Nessa situation Quero ser teu baby Tô chino é benguela Ficar com donzelas Ficar com mãos vela Tô chino é benguela Muita sabanguela Muita sabanguela Tô chino é bengue Muita sabanguela Muita sabanguela Muita sabanguela Mas eu quero sair, pra mim é por aí, quero me divertir I'm so down, so down, quero uma pele, a bênção pra mim Pra me deixar free, yeah Pra me deixar free, yeah